De que viemos do pó e ao pó voltaremos. Mas não somos reduzidos a pó. Somos um pouco salvo pela cruz e ressurreição de Jesus. Também iniciamos com a Igreja no Brasil a Campanha da Fraternidade 2020, que neste ano aprofunda o tema da vida como dom e compromisso. Todos de pé para iniciarmos com o canto inicial. Irmãos, convertei o vosso coração a boa nova. Mudai de vida, sabei que Deus os ama. Irmãos, convertei o vosso coração a boa nova. Mudai de vida, sabei que Deus os ama. Eu não venho condenar o mundo. Eu venho para que o mundo seja salvo. Irmãos, convertei o vosso coração a boa nova. Mudai de vida, sabei que Deus os ama. Eu não venho para os santos nem para os justos. Mas para os pecadores e doentes. Irmãos, convertei o vosso coração a boa nova. Mudai de vida, sabei que Deus os ama. parede a vida, sabei que Deus os ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos acumula, doutor, alegria e paz de nossa fé. Pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na vida de Cristo. Oremos Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso Iniciar com este dia de jejum O tempo da quaresma Para que a penitência nos fortaleça No combate contra o espírito do mal Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Com atenção usamos a palavra de Deus Senhor, que a Tua palavra Transforme as nossas vidas Queremos caminhar com retidão Na Tua luz Queremos caminhar com retidão Na Tua luz Lentura da profecia de Joel Agora diz o Senhor Voltai para mim com todo o vosso coração Com jejuns, lágrimas e gemidos Rasgai o coração e não as vestes E voltai para o Senhor vosso Deus Ele é benigno e compassivo Paciente e cheio de misericórdia Inclinado a perdoar o castigo Quem sabe, se Ele se volta para vós e vos perdoa E deixa atrás de si a bênção Oblação e libação Para o Senhor vosso Deus Tocai trombeta em sião Prescrevei o jejum sagrado Convocai a assembleia Congregai o povo Realizai cerimônias de culto Reuni ancianos Ajuntai crianças e lactentes Deixe o ex-povo seu aposento E a esposa seu leito Chorem Postos entre o vestíbulo e o altar Os ministros sagrados do Senhor E digam Perdoa, Senhor, a Teu povo E não deixes que essa Tua herança Sofra infâmia E que as nações a domine Por que se haveria de dizer entre os povos Onde está o Deus deles Então O Senhor encheu-se de zelo por sua terra E perdoou ao seu povo Palavra do Senhor Graças a Deus Teu prairá, Senhor, a Deus Em segui não, em segui não é Amém. Vem de verdade, oh meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, oh Senhor, misericórdia, oh Senhor, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu peguei, pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Misericórdia, oh Senhor, misericórdia, oh Senhor. Misericórdia, oh Senhor, misericórdia, oh Senhor. Cria em mim um coração que seja puro, dá-me de novo um Espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso santo Espírito. Misericórdia, oh Senhor, misericórdia, oh Senhor, o vosso santo Espírito. Misericórdia, oh Senhor, misericórdia, oh Senhor, o vosso santo Espírito. Misericórdia, oh Senhor, misericórdia, oh Senhor, o vosso santo Espírito. Misericórdia, oh Senhor, misericórdia, oh Senhor, o vosso santo Espírito. Misericórdia, oh Senhor, misericórdia, oh Senhor, misericórdia, oh Senhor. Nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós nos exortamos e não recebermos em vão a graça de Deus, pois Ele diz, no momento favorável, eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Oxalá, ouvices hoje a voz de Deus, não fecheis os corações como em beriva. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no reino de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Senhor, Senhor, glória a Vó, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Fiquei atentos. Fiquei atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando o genjuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão genjuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando o genjuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás genjuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, aqui nos reunimos na casa do Senhor depois de fazermos essa pequena processão, pequena caminhada como a casa de Deus que quis somado ao ato que acontece após a homilia que é a destruição das cinzas substituir o ato penitencial da Santa Missa. E aí, aqui estamos celebrando este dia tão significativo para nós cristãos a quarta-feira de cinzas com a qual abrimos o tempo quaresmal. A igreja presente no mundo inteiro neste dia abre o tempo quaresmal. Quaresma, como sabemos, vem de 40. E quer lembrar este número 40 que está presente em diversos lugares do Antigo Testamento nas Sagradas Escrituras quando lembra diversos momentos da caminhada do povo de Deus. Entre eles está os 40 anos de Israel que peregrinava pelo deserto, está os 40 dias, 40 noites de Elias caminhando para o monte de Deus, os 40 dias de Jesus e de Moisés no deserto, no início da missão, no caminhar do encontro com Deus. quer nos lembrar que a partir deste dia nós somos convidados a vivenciar esses 40 dias marcado pela penitência, pela oração, pelo jejum, pela esmola. E são meios pelos quais nós caminhamos para a nossa conversão. A conversão é uma característica e talvez a essencial deste tempo quaresmal. Claro que todo o tempo litúrgico na igreja convida a conversão. Mas esse convite de Deus se intensifica neste tempo quaresmal. É um tempo que se inicia hoje, quarta-feira de cinzas, vai até a quinta-feira da Semana Santa, a missa da ceia e o Senhor. E aí depois começa o trídeo pascal. E neste tempo, como nós escutamos lá no ato de abertura da nossa caminhada de procissão, também neste dia se abre a campanha da fraternidade no Brasil, em todas as igrejas do Brasil. como vimos lá no texto que foi lido, está expresso no cartaz aqui, exposto o tema da campanha fraternidade e vida, bom e compromisso. E o lema é viu, sentiu compaixão e foi dor dele. E é uma expressão de um ato que está presente no Evangelho de Lucas, quando desce um homem que é acometido por assaltantes e que o deixam quase morto. E passam várias pessoas por ali, mas passam por um lado, olham e não faz nada. Vão embora. diz o Evangelho que até um sacerdote fez isso, passou por longe, mas não fez nada. A correria naquele tempo é também como a de hoje, né? Talvez nenhum deles tenham feito isso por maldade, mas pela força da pressa dos seus compromissos, né? Mas quem passa por ali tem compaixão daquele homem que está quase morto e cuida dele. é justamente um samaritano que era um homem que era inimigo daquele homem que estava ali, né? Era inimigo. Então cuida desse homem, cuida das suas feridas, procura promover a vida naquele homem que estava quase que morto, né? Então é um exemplo concreto da embasador deste tema da campanha deste ano. Defender a vida em todos os sentidos, né? E defender a vida é fruto, né? São aptudes que são frutos do coração convertido, do coração que conhece a Deus. E aí alguém assim vai fazer tudo que está ao seu alcance para defender a vida, para se livrar e livrar os outros das situações de morte, né? Somente alguém que experimenta a conversão, quem experimenta Deus vai agir assim. Quem não tem Deus no coração não vai tanto se preocupar com essa realidade. Por isso a liturgia de hoje nos convida a que possamos neste tempo tomar a decisão de caminhar verdadeiramente para a conversão que Deus nos oferece através de tantos meios, né? A paz, a quaresma vai nos oferecer tantos meios para que esta conversão vá se concretizando em nossa vida. O Evangelho nos fala da oração, do jejum, da esmola, né? A espiritualidade do tempo, a nossa vivência desta espiritualidade deve nos conduzir a isso. Uma prática que deve a partir da autenticidade do coração, da retidão, do desejo de viver a fé de uma forma praticada e não simplesmente algo exterior que não une a Deus e que nem leva a uma prática que seja convincente com esta fé professada. O profeta Joel falava para sua comunidade que costumava diante de certos acontecimentos rasgar as vestes. Joel vai dizer rasgai o coração e não as vestes. No sentido de dizer assume a penitência, assume a fé, assume as atitudes que façam de vocês homens e mulheres transformados. Homens que têm um coração capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de se compadecer. homens que nas atitudes de cada dia estão caminhando para cada vez mais se converter e promover esta conversão na vida das pessoas. E aí a palavra de Deus é sempre atual em cada contexto da história ela quer realmente se direcionar a cada um de nós neste tempo, neste dia e neste tempo quaresmal. Rasgarmos o coração para poder sentirmos os sentimentos de Deus para interiorizar aquilo que Deus pede de nós como meios para a vivência da espiritualidade deste tempo. Jesus no Evangelho nos convida a praticar as nossas boas obras e aí vai apresentar três modelos que são consideradas pilastras que sustentam as grandes religiões, as grandes e autênticas religiões na caminhada na união com Deus na vivência fraterna com os irmãos é a esbola a oração e o genjum mas que essa prática somada a outras não seja algo simplesmente exterior simplesmente para cumprir um mandamento mas não para aparecer para ser elogiado pelos outros mas algo feito a partir do anonimato a partir do desejo de crescer espiritualmente na conversão no desejo de fazer o bem aos outros o que? quando se faz as boas obras desejando que sejamos percebidos por elas que as pessoas elogiem então já está se recebendo a recompensa e a recompensa daquilo de bom que fazemos vem do Deus não é para vir das pessoas então é como que um diz que quando deres a esmola que a mão esquerda não saiba o que fez a direito quando orar-lhes orar-lhes a Deus não para ser visto de uma forma como a faz faz a oração mas uma oração que agrade a Deus que seja capaz de conquistar diante de Deus bênçãos e graças para a própria edificação e a esmola a esmola o genjum aliás que serve para a edificação de si mesmo o genjum é algo não simplesmente para fazer o que a igreja manda mas fazê-lo a partir do desejo de mortificação de renúncia da capacidade de se solidarizar com alguém que passa fome tem esse sentido eu tenho de tudo na mesa um belo banquete mas renunciar a algo disso para oferecer em sacrifício a Deus pensando naqueles que nada tem que passam necessidade de alimento então é uma renúncia que vai no cunho pessoal mortificar na pessoa o pecado e estreitar este esta aproximação com o Senhor a oração nos une a aquele que pode nos dar o bem maior a vida e a vida eterna que é Jesus Cristo Deus e como diz a leitura que escutamos segunda não tinha pecado mas que Deus o fez pecado por nós se sujeitou a assumir o pecado da humanidade para poder sofrer a paixão morrer mas ser vencedor diante da morte e do pecado humano e aí oferecer a todo ser humano esta capacidade de salvação é Jesus então é ele que é o caminho que devemos percorrer na quaresma e durante toda a nossa vida para que de fato acolhendo como os discípulos foram convidados a acolher estas suas propostas do evangelho possamos conformar nossa vida com o seu projeto santificador com o seu projeto libertador então durante estes 40 dias sobretudo vamos procurar viver mais intensamente a oração praticar a esmola praticar o genjum e vamos somados a isso participar do ato penitencial que teremos no dia 13 de março que é o mutirão de confissões teremos aqui de oito a meio dia seis padres para as confissões ao exercitarmos o mandamento da igreja e nos confessarmos pelo menos uma vez ao ano neste tempo favorável da graça de Deus para que possamos estarmos dando passos na concretude desta conversão na nossa vida e na nossa caminhada não deixemos de participar do mutirão de confissões no dia 13 especialmente aqueles que comungam nas missas não devem passar mais de um ano sem se confessar e procuremos rezar por nós por aqueles que não rezam genjuar pela nossa mortificação por aqueles que não genjuam talvez porque não adquiriram esta consciência e nos dias de genjum como hoje às vezes fazem outras práticas que se distanciam da realidade da fé da conversão como a busca dos prazeres mundanos nesse sentido nos falava o profeta aliás o Tiago ontem na primeira leitura para que nesta caminhada procurássemos gerar a amizade com Deus rejeitando assim a amizade com o mundo nós estamos no mundo mas não somos do mundo e por isso devemos rejeitar aquilo que é do mundo porque aquilo que é próprio do mundo não pertence a Deus é uma forma de falar daquilo que distancia de Deus daquilo que aproxima de outras realidades que podem serem geradoras de morte e não de vida então é preciso além de acolher além disso que a palavra de Deus nos propõe hoje termos essa coragem de estarmos como fala Tiago não somente na leitura de ontem mas desses dias anteriores dando esses passos de fato concretos para gerar a amizade com Deus a conversão é a amizade com Deus quanto mais convertido e consciente da vida de fé e de proximidade com o Senhor mais vamos estar gerando esta amizade com o Senhor e assim vamos estar nos preparando para vivenciarmos a Páscoa da Ressurreição a maior festa da igreja que cheguemos a Páscoa da Ressurreição de fato transformados mais transformados mais libertos mais cheios da graça de Deus pelo esforço do exercício quaresmal cometido por cada um de nós praticado por cada um de nós nesta caminhada nesta Santa Missa recebemos as cinzas na nossa festa acompanhado do convite crê-lhes no Evangelho convertei-vos e crê-lhes no Evangelho é uma prática muito antiga da igreja também inspirada nas Sagradas Escrituras tanto do Antigo Testamento como do Novo a reconhecermos que somos Pó que viemos do Pó e que ao Pó voltaremos Gênesis nos fala que fomos feitos do barro com a morte o corpo se desfaz do seio da terra voltamos a ser Pó mas só que não é um Pó desprezível porque é Pó daqueles que amaram a Deus na sua caminhada enquanto tiveram vida neste mundo daqueles que buscaram a Deus daqueles que procuraram a Deus a Deus que a Deus a Deus a Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto